Essa aqui vai agradecimento ao L117 Que me incentivou a fazer esse som E a todos que me incentivam na minha câmera no meu dia a dia A BK018999 produção algebrau Batalha da caveira é só rima de teta Eu sou punchline e geral olhando Batalha da Getúlio é trenta aceita Eu matei no fadale e a quebrada vibrando E sempre me cuspei em canções Desceu rasgando como facas no meu diafragma De tanto sonhar resolvi transformar em ações Nem choro mais porque minhas lágrimas ardem como magma Pega a nota, traz as notas que esses pela não me notam Uma situação notória dos que não alcançam a nota MCs de hoje em dia só falam em que que são Eles dizem que são, então me diz quem são Preocupados com o hype nem treino é dimensão Então chamo escalacas pra soltar aquele beat Eu volo no marrom e a banca não resiste E a banca não resiste Batalha da caveira é só rima perfeita Eu sou punchline e geral olhando Batalha da Getúlio é trenta aceita Eu matei no fadale e a quebrada vibrando Batalha da caveira é só rima perfeita Eu sou punchline e geral olhando Batalha da Getúlio é trenta aceita Eu matei no fadale e a quebrada vibrando Miliano na batalha e eu nunca desisti Da batalha da vida ou da batalha de MCs Quantas vezes olhei no espelho e pensei em parar Minhas letras me dão forças pra poder continuar Fábrica de rima foi o que salvou minha vida E aquela sensação de rima na oficina Corações quebrados restaurados com um beat Uma rima perfeita é uma tarde na beat Então chama o DJ Preto e uma garrafa de uísque Tocando o old school, o boom bap resiste Tipo aquela rima linda, rima improvisada, rima mais ainda Eu de suprema, ela suprema, suprema Tomando de assalto é a rima do clima Batalha da caveira é só rima perfeita Eu sou punchline e geral olhando Batalha da Getúlio é trenta aceita Eu matei no fadale e a quebrada vibrando Batalha da caveira é só rima perfeita Eu sou punchline e geral olhando Batalha da Getúlio é trenta aceita Eu matei no fadale e a quebrada vibrando